Fala galera do Viciado em Pimentas! Estamos aí! O Né novo, novidade pra vocês! Bom, mês do Black Friday! Black Friday nas outras lojas e-commerce. Aqui, pra quem é viciado, é o mês todo. November Black. Promoções de 10 a 50% vocês não podem perder. Eu vou explicar pra vocês vários produtos o mês inteiro. Vocês sabem que eu sou meio louco nas pimentas? É isso mesmo, a gente faz loucura pelas pimentas. Então, segue a gente lá, vem comigo, que eu vou mostrar pra vocês como é que é as promoções das pimentas agora. Vem, vamos juntos! Começando explicando pra vocês, que eu tinha marcado da gente fazer um desafio no mês passado. Mas, não foi culpa minha, por força, do destino, não deu. Mas, vai sair. Aguardem aí, que vai sair esse vídeo do desafio. Não posso contar mais, mas vai sair. Aguardem, vocês vão dar muita risada aí com esse vídeo do desafio. O que eu posso falar pra vocês do lançamento? Antes, a gente tinha o ketchup, a mostarda, o barbecue, 60 ml. E o pessoal me falava, Fábio, acaba muito rápido. É muito pouco, muito pouco. 60 ml no vidrinho. Agora, acabou a miséria. Não tem mais miséria. 60 ml é passado. Ficou pra trás. Flip top, squeeze, 200 ml. Está aqui, ó. Barbecue. Barbecue extra com mel. Barbecue apimentado. Mostarda. E o ketchup. Está aí, ó. Ketchup. Os dois barbequios. O normal. E o com pimenta, tá? Esse é o com pimenta e esse aqui é com mel. Extra defumado com mel. Aí. 200 ml. E a mostarda. Agora, não tem problema mais pra vocês. Aguardem que aqui no final do vídeo, tem um mito aí, um desafio, que andaram me perguntando sobre a pimenta e o limão. Alguns de vocês sabem, outros não. O pedaço do limão tá aqui. As pimentas estão aqui. Depois que eu explicar aqui, eu vou mostrar pra vocês. Entra no site aqui embaixo, que vocês vão ver. Tem de 10% a 50% os produtos. Novembro é Black, é o mês inteiro. Só que, couve logo, não fique esperando. O que a gente faz no mês todo? Faz no mês todo pra dar opção pra vocês. Uns querem comprar no dia 5, outros no dia 10, outros no dia 15, outros no dia 25. Então tem opções pra vocês poderem comprar. Porque o Black Friday eu acho uma sacanagem. Um dia só o cara fica dormindo na fila, ou fica aqui no computador esperando da meia-noite. A partir desse momento que você tá vendo isso aqui, já tá rolando. Porque começou no site já desde o dia 1º. O vídeo tá indo no ar hoje. A Carolina Chocolate, essa que é bem procurada, todo mundo procura ela. Eu coloquei ela aqui, ó, só pra vocês terem uma ideia. De R$ 49,99 que ela custa, ela tá por R$ 29,99. Tá com 40% de desconto. 40% de desconto. A Vicknick, que é pra mim uma das melhores, junto com a Carolina, espetacular essa pimenta. De R$ 29,99, tá por R$ 19. Uma Vicknick, violenta. R$ 19,00. Com a nossa qualidade, né? A Vicknick. Essa termogênica também tá na promoção, ela baixou. A Caveira, a Caveira Spray, que é a essência. Essa aqui vocês não podem perder. 50% de desconto nessa. 30ml, aquela que você espirra na boca, faz o cara tossir, joga no prato. A essência. 30ml. Vicknick. R$ 39,99. 50% de desconto. A Caveira de 200ml também tá na promoção. Entendeu? A de bolso que eu faço os vídeos por aí que eu vou. Quem me acompanha aí vê. Eu saco ela do bolso pra comer nos restaurantes. De R$ 29,99, R$ 14. R$ 14,99. Você não vai comprar uma de bolso dessa? R$ 14,99. Se você tem as outras em casa, você já comprou? Você tem a de 60ml, essa aqui de 60ml? A compra de bolso é só carregar. Carrega e sai refio, usa de refio. E a chocolate, de R$ 29,99 que ela custava, tá por R$ 19,99 a chocolate. A em pó também, 10 gramas em pó. O kit dos condimentos que ganha o torresmo. Você compra esse daqui que é o queijo. O queijo eu baixei de novo. O queijo vem de abedado, tudo mundo pede. 250 gramas de queijo, do queijo canasta. Foi pra R$ 19,00. Esse kit que todo mundo gosta, pede pra mim, pôr no site pra vender direto. Pôs de novo ele. De 80 e poucos pau, R$ 49,99. Aqui, ó. Então, gente, tá aí. No Vemper Black pra vocês. Não percam. Não percam mesmo. Faço, faço com muito amor, com muito gosto pra vocês. Pra vocês poderem ter nossos produtos. Ó, o nosso boné também, ó. Modelo novo, com as pimentas desenhadas. Olha aí. Emborrachado. Coisa linda, hein? Coisa linda. Um boné desse é R$ 70,00. É com selo. Original cap, tá vendo? Original. Produto de primeira qualidade. Tá? Tem com a estampa e tem sem estampa. Todinho preto. Um boné desse tá R$ 39,00. Fiz agora, né? Porque é 80 pau um boné desse prédio. Gastou mais de R$ 300,00 nas compras. Ganhou um boné. Tá garantido o boné. E quem não gastar, sabe que sempre tem o brinde de frete. Que a gente manda um brinde pra aliviar o frete aí pra vocês. Tá bom? Então é isso. Divirtam-se. Novembro é pra gente aí pra vocês. Fiquem à vontade. Compre. Entre no site. Entre aqui. Vai lá. Clica aqui. Se inscreve no nosso canal. Ative o sininho. Quem nunca ativou e nunca se inscreveu. Continue. Novos formatos de vídeos que eu tô fazendo agora. Tô fazendo uns fora. Tô com o meu Instagram pessoal. Tem muita gente indo no meu Instagram pessoal. Tá aí, ó. Fábio Turma Viciado em Pimentas. Entra lá. Me segue. O Instagram pessoal meu é super legal. Eu vou nos lugares. Eu desafio com as minhas pimentas. Tem passeio com a família. Eu estou indo pra fora do país. Fazer um desafio lá fora no país. E no meu Instagram pessoal eu vou postar. Tá bom? Se eu não me engano, mais uns 15, 20 dias. Tá saindo esse desafio. Eu tô indo pra fora. Eu vou experimentar as pimentas lá fora nos Estados Unidos. E vamos ver. Muito mais coisa aí pra vocês. Legal? Tá aí. Bom, o que que andaram falando aí é o seguinte. Você come a pimenta. Vocês viram que no começo eu mordi a pimenta. Come a pimenta e chupa limão. Que não tem ardência. Vou fazer o desafio aqui pra vocês. Vocês fazem aí do lado de vocês aí. Faz. Faz um vídeo e manda pra mim. O resultado eu não vou contar. Vou morder. Vou chupar o limão. Diz que passa o efeito. Será que passa? Não passa? Vocês aí do outro lado. Escreve aqui embaixo. Deixa os seus comentários. Faz. Escreve aqui. Faz um vídeo e manda pra mim. Quem sabe tem um vídeo legal aí pra caramba. Eu posto aqui no site. Diz que mordi. Eu sei o leite. O leite é bloqueador. O leite tem a caseína. A caseína bloqueia as moléculas da capsaicina. Ele é um bloqueador. Ativa o bloqueador. Então ele ajuda. Não alivia. Não para não. Mas ele ajuda. Agora limão. Estão falando aí que o limão passa. Cachaça, pinga, essas coisas. Isso é mito. Nada passa não. Vamos lá. Aí. O soluço vai me dar. Não tem jeito mesmo. Fazem aí. Quem tem o fruto. Quem já comprou da gente. Hum. Bom. Eu sou um cara. O soluço vai me dar mesmo. Que aguento bem pimenta, né? Faz vocês aí. E me fala se passa ou não passa. O soluço sempre me dá mesmo. Agora. Será que está ardendo ou não está ardendo? Será que passou? Aliviou? Não vou nem chupar essa outra metade. Valeu? Fica para a gente aí. Dê um joinha. Inscreva. E aproveite aí essa oportunidade. Um abraço. Fica comigo. Vou jogar no lixo. Fica para a próxima. Vamos aguardar aí. Vocês me dizem aí se é bom, se serve ou não serve. Não sei. Valeu. Tchau.